Música 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 O que tem cara de inocente, muito mais com sinceridade, meu amor obriga a respondê-lo, por a venta ou larga a mão. O que tem cara de inocente, muito mais com sinceridade, meu amor obriga a respondê-lo, por a venta ou larga a mão. O que tem cara de inocente, muito mais com sinceridade, meu amor obriga a respondê-lo, por a venta ou larga a mão. O que tem cara de inocente, muito mais com sinceridade, meu amor obriga a respondê-lo, por a venta ou larga a mão. O que tem cara de inocente, muito mais com sinceridade, meu amor obriga a respondê-lo. O que tem cara de inocente, muito mais com sinceridade, meu amor obriga a respondê-lo. O que tem cara de inocente, muito mais com sinceridade, meu amor obriga a respondê-lo. O que tem cara de inocente, muito mais com sinceridade, meu amor obriga a respondê-lo. O que tem cara de inocente, muito mais com sinceridade, meu amor obriga a respondê-lo. O que tem cara de inocente, muito mais com sinceridade, meu amor obriga a respondê-lo. O que tem cara de inocente, meu amor obriga a respondê-lo. O que tem cara de inocente, meu amor obriga a respondê-lo. E a cara o velhinho, trabom bem afinado, pão firme de rabo E a condutora prudente, que invita-se desde tudo pão bem no rabo Mas tá na contramão, nem multa passa, sempre debilidade, tudo pão bem no rabo E a solução, a orientação, futuro de vida Sustento minha família com minha mulher, com minha menino, alegria de camisa E a solução, a solução, a solução E 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 a solução, a solução